Aí depois desse vídeo, aí a galera começou, pô, a gente quer te ajudar, coloca um link aí pra gente te ajudar, um pix e tal, essas coisas assim. E aí eu fui e relatei tudo lá. E nisso rolou a vaquinha. Aí meu advogado sugeriu, pô, faz a vaquinha e tal, vamos ver se dá performance. E antes disso a Deolane tava nos comentários lá pedindo pra poder falar comigo, que queria me ajudar. Só que assim, ela entrou em contato comigo, eu chamei ela no direct, ela me deu o telefone dela, qual deu o contato ainda. E assim, ela não perguntou primeiro, ah, e aí, preciso te ajudar, o que eu posso te ajudar? Não, ela perguntou como você tá, como é que tá a sua cabeça, como é que você tá se passando, preocupou um pouco com a pessoa de onde. Claro, claro. Entende? E depois ela falou assim, então, a sua franquia é quanto? Aí eu falei, é tanto. E ela falou assim, então vou fazer o seguinte, eu vou pagar a franquia do teu carro, vou pagar um ano de prestação pra você. Já deu uma bela ajuda.